e olha que interessante encaixa aqui ó perfeitamente no seu volante ó olha que perfeição que fica e agora você aí ó na hora do seu descanso no seu almoço aí ó você pode ir ó comer à vontade descansar até o conforto do seu carro aí ou às vezes você tá viajando você tem aquela hora que você precisa mandar um relatório para o seu emprego e para o seu serviço aí você vem aqui ó encaixa perfeitamente o seu notebook aqui ó e você consegue trabalhar tranquilamente no conforto do seu carro aí se você quiser você pode até ligar o ar-condicionado e ficar tranquilamente trabalhando aqui sem que ninguém atrapalhe você e no seu conforto e na hora de você ter finalizado é só você aqui ó guardar o seu notebook não onde você tem o que eu costumo de guardar você aqui ó tira tranquilamente o seu suporte e olha que sensacional você consegue guardar aqui ó na parte de trás do seu banco não vai atrapalhar você em nada aí ó e fica desta forma pessoal não vai atrapalhar nenhum passageiro de trás se você quiser utilizar de novo é muito simples é só você retirar pendurar lá no seu volante depois de terminar você guarda aqui de novo e segue sua viagem aí ó ou vai embora para sua casa ou volta para o seu serviço aí depois do horário de almoço e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica um grande abraço e valeu e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.